Terça-feira, 5 de abril, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Em Itaguaí, o Hospital São Francisco Xavier ganhou uma nova emergência. Uma obra de verdade, uma obra de hospital particular, de zona sul do Rio de Janeiro. A gente está trazendo para a população de Itaguaí, com todos os equipamentos necessários para dar o melhor atendimento ao paciente. Abrigos de passageiros estão se deteriorando em Caxias. A gente paga a passagem, não tem conforto. Quando é sol, fica no soco. Olha só que estado está isso aqui. Aqui já está faltando, inclusive, a parte do telhado, né? Aqui o passageiro não está protegido. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, moradores de Queimados dizem que foram esquecidos pelas autoridades. A gente nem conhece o prefeito aqui de Queimados, para dizer a verdade, nem conhecemos não. Mas é o Grauco Kaiser. Ah, é? Mas eu nunca vi. É a partir de agora. Mufala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 5 de abril. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. A matéria que você vai ver agora veio de Itaguaí, aqui na nossa Baixada Fluminense. O prefeito da cidade, o prefeito Rubão, junto com o governador do estado, Cláudio Castro, e muitas outras autoridades, inauguraram a emergência do Hospital Municipal. Foi na semana passada, nós estivemos lá e vamos juntos agora aqui acompanhar no programa Que Defende Você. Prefeito Rubão, prefeito da cidade de Itaguaí, aqui na nossa Baixada Fluminense. Mais uma inauguração na área da saúde, hoje com a presença do governador Cláudio Castro, que garantiu recursos, mais recursos para a saúde. É isso, prefeito? É isso, Mauro. O governador hoje esteve aqui inaugurando a emergência do nosso Hospital São Francisco Xavier. Essa emergência aqui não é só pintar a parede, a gente mudou uma obra e uma obra de verdade, uma obra de hospital particular, de zona sul do Rio de Janeiro. A gente está trazendo para a população de Itaguaí, com todos os equipamentos necessários para dar o melhor atendimento ao paciente. Nosso trauma que a gente está aqui, ele está composto com respirador, hemodiálise, monitor cardíaco, tudo aquilo que é necessário para salvar vidas. E com essa parceria com o governo do estado, com a liberação de recursos, nós vamos conseguir fazer não só na emergência, mas em todo o hospital, essa mesma obra. Uma obra que é física, mas também toda em equipamento. Além disso, a prefeitura vem investindo em capacitação dos seus funcionários para fazer um melhor atendimento humanizado à população de Itaguaí. Agora, prefeito, eu queria continuar falando da saúde, porque o senhor tem investido recursos próprios, recursos da prefeitura, recursos do povo trabalhador de Itaguaí, na melhoria de vários outros setores da saúde, é verdade? É verdade, Mauro. Na verdade, com a credibilidade que o governo vem conquistando com a população, a nossa arrecadação vem aumentando. As pessoas hoje pagam seus impostos com mais vontade, justamente porque podem ser atendidos melhor. A gente inaugurou o pós-Covid, a gente inaugurou essa semana o Centro de Especialidade Odontológica, o CTI do hospital, vários postos de saúde. Então, a gente tem entregado à população inúmeras coisas para poder fazer Itaguaí voltar a ser grande, as pessoas acreditarem e as pessoas serem bem tratadas. Essa é a nossa meta aqui no governo e, com isso, as pessoas estão pagando mais impostos, porque ela tem orgulho de saber que está pagando e está voltando para ela em recursos para a cidade. Mas a gente não é sozinho. Se a gente não tiver as parcerias do governo do Estado, do governo federal, todas as reuniões que a gente tem quase todos os dias para poder trazer recurso, fazer licitação, fazer as coisas acontecerem, isso aqui não tinha saído. Recursos vindos de emendas parlamentares, deputados e senadores têm ajudado Itaguaí? Muito. A gente tem vários amigos parceiros que têm ajudado, Chiquinho Brasão, senador Romário, muito parte desses equipamentos aqui do hospital foram dados com uma emenda do senador Romário de 6 milhões de reais para a prefeitura de Itaguaí. Pedro Paulo, Rosângela Gomes, vários deputados que ajudam a cidade com as suas emendas parlamentares e essas emendas viram recurso para a população, ou com equipamentos, ou com unidades, ou com remédio e isso tem feito a gente a cada dia crescer mais. Tudo que há de melhor no mercado hoje está aqui. A gente não deve hoje em nada para nenhum hospital particular do Rio de Janeiro. A população vai poder testemunhar aí, tanto a parte de raiz-x, computador, tomógrafo, raiz-x digital, a gente já faz o raiz-x, já manda direto para o CR aqui e do CR vai direto para a mesa do médico. O que é a grande vantagem do raiz-x digital? É a definição da imagem. Você não tem mais aquela película que o paciente tem que ficar na mão e ele perde. Isso aí vai para um prontuário eletrônico e fica anexado àquele paciente. Então eu tenho aquele exame documentado para que eu possa consultar para o paciente que está internado, mas que também o posto visualiza o que está sendo feito aqui. Então não usa mais o negatoscópio? Não, é tudo na tela do computador. Isso aí é passado agora. Governador, eu queria perguntar ao senhor em relação a esse volume de recursos que o senhor está distribuindo por todo o estado do Rio, em todos os municípios, sem exceção. A Baixada Fluminense tem sido contemplada com um volume grandioso, exemplo do que está acontecendo hoje aqui em Itaguaí. Esse volume de recursos são recursos exclusivamente do governo do estado? Olha, esses recursos têm recursos. As questões de saúde, todas são dentro do índice da saúde, educação dentro do índice da educação. Por óbvio, o dinheiro da CEDAI tem sido também utilizado no Pacto RJ, mas também tem muito dinheiro fruto de economia, de gestão, de direcionar o dinheiro de ROE, de participação especial para investimento, não botar mais esse dinheiro em custeio, que era uma coisa que eu já vinha falando há muito tempo, que é um erro pegar um dinheiro extraordinário, utilizá-lo em despesas ordinárias. Então esse dinheiro é feito para virar investimento mesmo. E através desse investimento as cidades se desenvolverem, poderem trazer mais empresas, mais empregos e aí sim o estado passar a crescer de uma forma homogênea e de uma forma constante, para que daqui a pouco o estado possa estar arrecadando mais e fazendo a verdadeira recuperação fiscal. O senhor concorda que em relação ao dinheiro da CEDAI, a lei deveria ter previsto um balizamento do que pode ou não, que não pode gastar os prefeitos e o próprio governo do estado? A CEDAI é um ativo, na verdade. Então o ativo é do caixa. E a questão da concessão, cada cidade, o estado, cada um tem a sua necessidade básica. É muito complexo, sem saber a realidade de cada um, você fazer um parâmetro de como ele deveria gastar. Tinha cidade que não tinha dinheiro para pagar o servidor. Tinha cidade que colocou a folha de aposentado em dia, teve cidade que investiu na saúde, teve cidade que investiu em infraestrutura. Essa demanda é muito local para que você pudesse fazer uma lei geral regulamentando isso. Então eu entendo que o que tem que ser feito é a cobrança, para que cada cidade e o governo do estado diga onde colocou esses recursos e que eles sejam altamente fiscalizados. Uma última pergunta, governador, em relação à quantidade de empresas que voltaram a se instalar no nosso estado do Rio de Janeiro. É um indicador da credibilidade do governo? Da credibilidade do governo, mas também dessa vontade hoje de investir na infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, isso é um ciclo virtuoso que a gente está fazendo agora. É na saúde, são nas faitex, na casa do trabalhador. São todos investimentos que levam a essa grande infraestrutura, além de estrada, ponte, tudo isso, mas investir naquilo que o empreendedor precisa para trazer o seu empreendimento para cá. Ninguém vai levar uma grande empresa para Itaguaí se você não tiver uma reta do Piranema consertada, se você não tiver um hospital funcionando, se você não tiver uma possibilidade de qualificação profissional. Não adianta só ter, por exemplo, incentivo fiscal. Tem que ter uma macroinfraestrutura, e é essa macroinfraestrutura que o Pacto RJ vem trazer e vem proporcionar com a parceria das prefeituras. O governador garantiu recursos para que as obras não parem no Hospital Municipal. Quando é que as obras vão poder ser realizadas de fato? Na verdade, elas já estão sendo realizadas. Essa aqui é a primeira, que é a entrega da emergência. Quando a gente fala em emergência, as pessoas acham que é uma salinha, mas não é. É toda uma parte de recepção, sala amarela, medicação, SPA, raio-x, isolamento, vestiário para os profissionais, banheiro para os pacientes. Tudo isso foi refeito aqui no hospital. E, além disso, agora, com esse investimento do governador, continua a obra nos nossos próximos dois grandes projetos. O primeiro é fazer a nossa clínica da mulher e clínica pediátrica, que vai ser no local que a gente está desapropriando. Aqui no município já houve a desapropriação, que é o antigo hospital Nossa Senhora da Guia. E, aqui no hospital, passar por uma grande reforma e aumentar o número de leitos. Por exemplo, como aqui no trauma. O trauma, antigamente, tinha dois leitos. Hoje, são sete leitos para atender aquele paciente que chega de ambulância ou chega muito mal no hospital. Além disso, as salas amarelas 1 e 2, que já foram refeitas também, aumentou o número de leitos para a gente atender o nosso munícipe. Prefeito, uma última pergunta. Eu conversei com o secretário Carlos Zoya. E ele mostrou um equipamento super moderno, que é o raio-x, que está interligado para vários setores, aposentando, praticamente aposentando o negatoscópio, que é aquele equipamento que o médico lia as radiografias. É isso? Na verdade, não só isso. Na verdade, hoje, o sistema do hospital da emergência já está todo integrado. O que significa isso? Toda a rede de gás passa em todas as salas. Toda a rede de oxigênio, toda a rede de informática. Por exemplo, não só o raio-x o cara vai ver no computador ali na hora do atendimento, como, por exemplo, a tomografia. Ela também já está interligada direto no sistema, laboratório. Hoje, tudo já é no computador. O paciente vai lá, faz o exame, retorna para o médico. O médico no computador, no sistema, ele consegue ver todo o quadro clínico do paciente. Tanto tomografia, como exames laboratoriais, como o raio-x, que hoje são todos de última geração. O Carlos Nascimento é funcionário efetivo da prefeitura de Itaguaí, aqui na nossa Baixada Fluminense. Especialmente na área da saúde, não é isso? Você tem visto melhorias nesses últimos anos? Em relação ao gesso, que nós somos eu e alguns técnicos, somos setes, nós temos alguns problemas. Mas eu tenho visto que tem melhorado. Nós temos o nosso diretor administrativo que tem procurado nos ajudar nessa parte, corrigindo as falhas. Eu acho que tem sido uma visão bem melhor, bem mais ampla. É uma população de poder aquisitivo baixo, então é o Hospital São Francisco a referência realmente. Está melhorando bastante a saúde e o atendimento à população de Itaguaí. Agora, para reorganizar o que estava uma bagunça, uma verdadeira zona em vários setores lá de Itaguaí, na educação, na saúde, gente, lá estava demais, né? O prefeito Rubão tem conversado bastante com ele, essa inauguração foi na quinta-feira passada. E ele está falando, e eu perguntei sobre com que recurso tem conseguido fazer. Ele está dizendo que a população está pagando mais impostos lá, a arrecadação vem aumentando a cada dia. E claro que isso está ligado à credibilidade, né, gente? Perguntei também ao governador com relação às empresas que estão se instalando. Novamente, a palavra credibilidade, o povo acreditando no governo que tem. A gente fica pensando aqui, se o povo acredita e paga seu imposto, é bom que os administradores devolvam em melhorias verdadeiras, eficazes, como esse caso que está acontecendo na nossa querida Itaguaí. Quero aqui registrar, além da presença do prefeito da cidade, doutor Rubão, e da primeira-dama Jéssica, que recepcionava todos os convidados, os diversos deputados estaduais e federais que estiveram presentes na solenidade. E também os prefeitos de Mangaratiba, o Alain Bombeiro, e a prefeita de Japeri, a prefeita Fernanda Ontiveros, que estava acompanhada da médica Ana Luíza de Albuquerque, secretária municipal de saúde de Japeri. Um grande, grande feito, né, uma boa realização em benefício do povo da cidade de Itaguaí. O prefeito prometeu, você viu na entrevista dele, que vem mais ações para melhorar ainda mais o atendimento da saúde na cidade que ele governa, na cidade de Itaguaí. Olha só, fotos dos nossos telespectadores. O Gersinho, de Nilópolis. Alô, Gersinho! Boa noite, irmão! Estou assistindo o seu programa, sou seu fã. Nossa Baixada está esquecida. Isso aí, uma constatação do Gersinho, de Nilópolis. Gersinho, estou muito orgulhoso, honrado e feliz com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Você manda aqui. Assume aqui o nosso programa. Gersinho, de Nilópolis. Do lado de cá, o Nilo, de Duque de Caxias. Alô, Nilo! Mauro, um abraço para você e sua equipe. Nilo, de Duque de Caxias. Um grande abraço. Está aqui com a gente. E o Gersinho, de Nilópolis. Olha só, gente, vamos ao nosso primeiro intervalo? Rapidinho a gente volta. Não vai demorar nada, prometo. Eu não sou candidato, não, mas prometo que não demora nada. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Olha o que está acontecendo em Duque de Caxias. Abrigos que deveriam proteger os passageiros estão se deteriorando. É no centro da cidade. A constatação é do repórter Camisa Preta, Aécio Lobão. Põe na tela. Mauro, estou aqui no centro da cidade de Duque de Caxias, exatamente na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. De cara, a gente encontrou aqui alguns abrigos de passageiros de ônibus. Inclusive, nem tem passageiro aqui nesse momento, mas a gente pode ver que já está faltando um pouco de manutenção. Esse abrigo diferente daquele que a gente está acostumado a ver em Caxias, não tem a parte do assento para o passageiro aguardar sentado em sua condição, mas tem o teto que é abrigo de chuva, abriga do sol, que a gente sabe que é importante. Mas, Mauro, a gente está vendo que apesar do material aparentar ser de qualidade, devido à falta de manutenção, já começa aqui. Essa parte aqui já está quebrada e, principalmente, bastante sujo. A gente vê que não está tendo manutenção aqui na questão de limpeza. Estou vendo que a senhora está aguardando sua condição. O que a senhora acha dos abrigos de passageiros de ônibus aqui em Caxias? Esse mesmo aqui não tem onde ficar sentado. Eu quase não pego ônibus, mas... E quando está chovendo? Não tem onde ficar sentado, quando está chovendo, o ônibus passa rolando água nos povos trabalhadores todos aqui. Então é uma coisa bem complicada. A gente podia ter uma parceria da Prefeitura com as empresas de ônibus. Afinal, todo mundo que está aqui são clientes das empresas de ônibus, né? Para ter uma manutenção, criar abrigos de melhor qualidade? Com certeza. Eu acho que está faltando mesmo isso. Dinheiro que a gente tem pago, que não tem... Parece que não está sendo investido para dar um transporte de qualidade, um conforto para o cliente. É muito difícil ter o conforto aqui, porque é difícil ver as idosas aqui, como é que vai sentar. É complicado a gente ficar em pé aqui o dia todo, cansado, a gente chega cansado. E ficar aqui nessa fila danada aqui, o ônibus é absurdo, né? Paulo, a gente está em outro ponto aqui do centro da cidade de Duque de Caxias. Próximo aqui é a entrada do calçadão. E aqui é um ponto final, tá? A gente pode ver ali, ó. Ponto final da linha 26, linha 27. E aqui não tem nenhum tipo de abrigo a passageiro. Simplesmente é a calçada e o passageiro para guardar a sua condição está sujeito ao sol, à chuva e não tem onde sentar, não tem onde se abrigar. Mauro, agora nós estamos na avenida Doutor Plínio Casado, ainda no centro da cidade de Duque de Caxias. Já nesse ponto de ônibus aqui, tem os abrigos. Mas olha a situação. Além de não ter nenhuma espécie de banco aqui para o passageiro aguardar a sua condição, aqui já está faltando, inclusive, a parte do telhado, né? Aqui, o passageiro não está protegido, nem do sol, muito menos no caso de chuva. A gente está no centro de Caxias. Isso é normal por toda a cidade? Com certeza. Isso é geral. Mas o que precisaria para melhorar? Ah, precisa de tudo. De todas as áreas precisa. Isso aqui não é um ambiente. A gente paga a passagem, não tem conforto. Quando é sol, fica no soco. Olha só que estado está isso aqui. Uma calamidade. Está horrível. Está péssimo. E aqui, Mauro, é assim. O passageiro, para aguardar a sua condução, tem que ficar na rua. Exatamente isso. Na rua. Aqui não tem nenhum tipo de abrigo para proteger o passageiro enquanto ele aguarda a sua condução. Tem que ficar aqui na rua, sujeito ao sol, à chuva, situação meio complicada. Bom dia, amigo. O senhor está aguardando a condução aqui? Estou. Sempre assim? Tem que ficar na rua? Sempre. Não tem uma cobertura? Não tem um banco? Não tem, não. É sempre assim. Ainda mais o senhor tem uma necessidade especial. Para qualquer um já é difícil. Para o senhor ficar mais difícil. É verdade. Já estou aqui meia hora esperando o ônibus, até agora nada. Outra coisa. Isso é só no centro de Caxias ou na cidade, em todos os pontos de ônibus são assim? Geral. Geral. Obrigado. Está vendo, Mauro? Olha aí. As pessoas com suas dificuldades vão tendo que ficar na rua para poder aguardar ônibus. A senhora também está aguardando ônibus. Não tem abrigo aqui? Não dá nem para ficar na calçada? Não. Não tem nem calçada, não tem onde sentar, chovendo com sol. E tem que esperar horas e horas e ônibus. É difícil. É tudo. Tanto vindo de lá, como vindo para cá, horrível. O Caxias está crítico mesmo. Fica difícil. Está certo. Ainda mais para a gente já de uma idade avançada, fica mais difícil ainda. Viu aí, Mauro Vasconcelos, a nossa constatação realizada aqui no centro da cidade de Duque de Caxias sobre a qualidade dos abrigos a passageiros. Os pontos de ônibus onde a população aguarda a sua condução, muitas das vezes exposta ao sol, à chuva, sem nenhum tipo de banco para aguardar confortavelmente. E o pior, Mauro, nesse ponto aqui, bem no centro de Caxias, a população aguarda a condução na rua, porque na calçada não tem como aguardar. Direto da cidade de Duque de Caxias, é com você nos estúdios do Fala Baixada. Nós estamos mostrando uma herança deixada pelo ex-prefeito, o Austin Reis, que renunciou o mandato agora no último dia primeiro. Renunciou em razão da intenção dele de disputar a eleição, a próxima eleição. Ou para deputado estadual, ou para deputado federal, para senador, para governador, ou para presidente da república, né? Porque vão ter eleições para estes cargos, não vão ter eleições para prefeito. O prefeito se candidatou à reeleição e um ano e pouco depois, um ano e três meses depois, já está renunciando, abandonando a gestão municipal para concorrer a um outro cargo. E se tinha essa intenção, para que concorreu a prefeito? Meu Deus do céu, não estou entendendo. Dizem que a razão principal da renúncia do prefeito não é nem exatamente essa de disputar uma nova eleição. É em razão da condenação lá no Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado já em várias, em todas as instâncias e a última instância, que é o Supremo Tribunal, ele também foi condenado exigindo que ele abandonasse, que ele largasse, que ele saísse do comando da prefeitura. Mas isso não é o principal aqui do nosso comentário. O principal é a herança que o prefeito que sai está deixando para o vice-prefeito da chapa dele, cunhado dele. Então está tudo em casa. O atual prefeito se chama Wilson Miguel. Alô, prefeito Wilson Miguel. Dá uma olhada nos abrigos de proteção aos passageiros, que foram construídos há bastante tempo. Um material de excelente qualidade, mas se não tiver manutenção, não é isso? É o caso. Está faltando manutenção e o povão está reclamando muito. Basta ver nas entrevistas que o Lobão fez. Então vamos continuar mostrando em vários municípios da nossa Baixada Fluminense, do nosso Estado, a necessidade de se investir nos abrigos de proteção aos passageiros, que ficam ali jogados ao sol, à chuva, à lama. Aí não dá, né? Oh, meu Deus do céu, o povão sofre demais. Já que nós estamos falando de Duque de Caxias, tem aqui a reclamação da Selva. Em frente ao colégio Assis Chateaubriand, na avenida Leonel de Moura, Brizola do Pilar, estamos precisando de um guarda no sinal de trânsito. Estão ocorrendo vários relatos de crianças sendo atropeladas. Os carros ultrapassam o sinal, eles não respeitam. É bom ter um sinal funcionando e também um guarda, né? Tem guarda municipal em Caxias? Tem. Desloca para lá. Oh, meu Deus. É difícil? Alô, prefeitura, acho que é difícil deslocar um guarda para resolver o problema do sinal? Olha o endereço aqui. Em frente ao colégio Assis Chateaubriand, na porta de um colégio, gente. Meu Deus. É muito descaso, muita falta de atenção, muita gente que não está na função, mas não está ligando para isso. Não sei por quê, mas acontece. O Paulo Marques, de Duque de Caxias também. Sou fã do programa. Enfim, olha que notícia boa. A Light está removendo os postos que estavam atrapalhando o trânsito e colocando pessoas em risco na antiga Avenida Presidente Kennedy. Cadê o Aleluia? Aleluia! Aleluia! Vamos agradecer a Light, né, gente? Foi uma matéria que nós mostramos aqui. Tem imagens aí, Luiz Felipe? Olha aí, gente. Nós mostramos essa reportagem aqui. Acredito que outros veículos também mostraram. Os postos ficavam aqui. Alargaram a pista, alargaram, deixaram o posto. E falta de interlocução com a Light, né? Primeiro, realmente quero agradecer a Light, removeu os postos, colocou agora no lugar certo. Tempo de voltar lá para fazer o Prestando Contas, viu, Luiz Felipe e Gustavo? Mandar lá fazer o Prestando Contas, como estava e como ficou. O Paulo Marques já mandou para a gente avisando que os postos já foram recolocados agora no local certo. Eu quero fazer um agradecimento direto e especial ao presidente da Light, Raimundo Nonato. Mais uma vez, atende a população da Baixada, atende ao povão de Duque de Caxias. Valeu, presidente! Valeu, presidente Raimundo Nonato! Esse presidente está... Olha aqui. A gente mostra, outros veículos mostram e a Light manda fazer. O que é isso? É o presidente da Light entendendo que um programa como o nosso, não é para falar mal da empresa, não é isso não. É para apontar onde existem falhas e corrigir. É simples. Nós estamos, na minha cabeça, nós estamos ajudando a administração da Light, ajudando as administrações municipais, do Estado, do Governo Federal, das autarquias. Nós apontamos. Tem coisa boa? Ó, você vê aqui. Se não tiver tão boa, vai ver também. Aí, não tem jeito, né, gente? É a nossa maneira de mostrar a necessidade da nossa gente. Tá aí, mais uma. Vamos a fotos dos nossos telespectadores? Tá na mão, tá aqui, ó. O Júlio Viana, de Meriti. Alô, Júlio Viana. Parabéns, Mauro Vasconcelos. É o melhor programa de utilidade pública da TV no Rio de Janeiro. Acabei de falar isso, né? Acabei de falar. O que a nossa lente enxerga é o que a gente vê aqui. Obrigado, Júlio Viana. Você, eu estou muito orgulhoso, honrado e feliz com a sua presença aqui no Fala Baixada. Assume aqui o nosso programa que você e o povo de Meriti mandam aqui no Fala Baixada. Muito obrigado, Júlio Viana. Do lado de cá, o Jacinto, de Japeri, mandando abraço pra gente. Ô, Jacinto, muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Estou muito orgulhoso, honrado e feliz em ter você aqui assistindo o nosso Fala Baixada. Valeu, Jacinto. Valeu, Júlio Viana, de Meriti. Valeu muito a todos vocês. Rapidinho a gente volta. Mais um intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo mais uma vez o prestígio da sua companhia. Em Queimados, os moradores estão cansados de apelar à Prefeitura, a secretários, a prefeitos e ninguém aparece por lá. Você vai entender onde é. Ali na Vila Americana, na cidade de Queimados, aqui na Baixada Fluminense, a reportagem é do Marcelo Lima. Põe na tela. É isso mesmo, Mauro. Os moradores aqui da Vila Americana, principalmente da rua Santos Dumont, em Queimados, estão sofrendo muito com a falta de pavimentação, a falta de saneamento básico, a falta, a precariedade na iluminação pública. Mauro, essa moradora aqui, ela está doida para falar com o Fala Baixada. Não está se aguentando porque está revoltada com essa situação. Qual o seu nome? Patrícia Rosa. Dona Patrícia, explica para quem está assistindo ao Fala Baixada. Vamos começar da seguinte forma. Como fica isso aqui em dia de chuva? Muita lama. A gente sai daqui, eu sou moradora daqui a 45 anos. Está esquecido pelo prefeito, por todo mundo aqui. Ninguém liga para a gente aqui. Todos que passam aqui só tem promessa que vai melhorar, que vai fazer ponte, vai fazer isso e aquilo. Ninguém faz nada. Nossos filhos estão assim, chegando na escola com peste de barro. É complicado. Já criei um filho de 22 anos e ninguém viu asfalto aqui até o dia de hoje. Ninguém viu asfalto, né? É planejamento básico, não tem nada. A gente tem um bairro esquecido pelo prefeito, por todo mundo. Por todo o secretariado dele. Todo, todo. A gente nem conhece o prefeito aqui de Queimado, para dizer a verdade. Nem conhecemos, não. Mas é o Glauco Kaiser. Ah, é? Mas eu nunca vi. Só passa aqui para pedir voto, só isso e mais nada. O que a nossa equipe está encontrando aqui é buraco, é poeira e como os moradores estão falando, em dia de chuva é lama-sal. Dificultando essas pessoas irem trabalhar, dificultando que as crianças cheguem na escola pelo menos com o pé limpo, seja sem poeira ou seja sem lama. Qual o seu nome? Flaviana. Flaviana, como que funciona isso aqui? Como que é o seu dia a dia? Ah, o dia a dia, durante o dia, durante o sol, né? Poeira, né? Que não cava mais, não tem como manter as coisas limpas, que é muita poeira. E quando chove, enche muito, a rua enche muito. Enche água acima da canela e sai invadindo a casa, o quintal desbarrancando ali embaixo, ali na beira do rio. É uma vergonha total. Ficou horrível para andar. O ônibus passou por aqui e a gente deu uma volta, porque não dava nem para andar. É porque hoje o Poeiral toma conta. É, graças a Deus que parou de chover, aí está tranquilo, mas diga a mente, era horrível. As lentes do Fala Baixada não mentem, elas mostram a realidade. E o microfone do Fala Baixada dá voz ao povo que está sofrendo na mão dos governantes. É, ok. Nós fizemos contato lá com o gabinete do prefeito Glauco Kaiser. E aí disseram que o prefeito ia retornar, ia retornar, eu estou esperando aqui. Quer que eu fique aonde? Sentado aqui esperando? Oh, meu Deus do céu. Ainda tem só um ano e quantos meses? Quatro meses, né? Apresentando agora em abril. Prefeito Glauco Kaiser, dá uma olhada lá, né? Tem nome e endereço, as pessoas reclamando. Tem gente até que não sabe nem quem é o senhor. É ouviu falar, mas nunca viu pessoalmente. Isso mostra que o prefeito está ficando dentro do gabinete, não sai para a rua de jeito nenhum. Ele vai no gabinete. Não é um prefeito que não aparece na prefeitura, não. Não é verdade isso. Ele vai todo dia lá. Mas não sai do gabinete, não sei o que é. Impressionante isso. Vai para a rua, é o melhor lugar para ouvir as pessoas, as necessidades das pessoas, falar claramente. Vamos fazer um governo das coisas possíveis. Isso aqui vamos botar para funcionar. Faltou ver o que tem atrás daquele murão ali. O que é aquilo? O Marcelo Lima não perguntou. O que é isso aqui? É uma empresa? Porque tem o Meifi ali quase colado no muro. Ou a empresa avançou sobre a área pública, não é? Essa empresa também tem que fazer uma calçada aqui direitinho. Aí quando o poder público não aparece, né? Aí a bagunça toma conta. É triste, minha gente. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. O Alex está mandando aqui para a gente. Olha o Alex. Tudo bem, Alex? Obrigado aí pelo prestígio da sua companhia, viu? Boa noite, Mauro. A Zona Norte está fechada contigo. Pois você é o cara. Alex, de bom sucesso. Ó, Alex, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por participar do nosso programa. Eu tenho muito orgulho. E estou muito honrado com a sua presença aqui, viu? Assume aqui o nosso Fala Baixada. Esse é o Alex de bom sucesso. A nossa querida bom sucesso que manda aqui no programa. O Marcos Velber, de Belfort Rocha, está aqui com a gente. Alô, Marcos Velber. Você fala a verdade do povo que sofre. É isso aí. Só aparecem nas eleições e depois somem. Está falando dos políticos, né? Porque nós aparecemos o tempo todo, né, ô Marcos Velber? Eu estou muito honrado e feliz com a sua presença aqui. Você que é de Belfort Rocha, sabe, ô Marcos Velber? Você manda aqui, tá? Você manda aqui no nosso Fala Baixada e o povo de Belfort Rocha também. Um grande abraço para o Marcos Velber, de Belfort Rocha, e eu, Alex, de bom sucesso. Um abraço para todos vocês. Tem mais um goco ainda, mais um intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. O Aildson, de Belfort Rocha, mandou para a gente, ó, Lixo acumulado na Estrada do Conde, na Vila Pauline, Belfort Rocha. O final do zap dele é 0123. Olha aqui. Olha aí. Aí depois a chuvarada vem, vai por rio, vai por ralo, vai para tudo quanto é lugar. Por isso que em Belfort Rocha a água não baixa, né? Não baixa, não baixa. Do lado de cá, a moradora da Rua Genuíno faz apelo ao prefeito Cozolino. Essa Rua Genuíno fica em Magé, na nossa Baixada Fluminense. Final do zap 7945. Quem mandou foi a Rose. Vamos antes. Rose, só um minutinho, Rose. Já mostro a reportagem. Vamos ver o que o Aildson mandou para a gente. Põe na tela. Tem muito lixo aqui na Vila Pauline, olha só. Na entrada. Mais, mais lixo. E também tem aqui do outro lado, muito lixo pela Baixada, muito lixo. Gente, viu o tanto de lixo que está acumulado ali? Demais, né? Belfort Rocha tem muito lixo. Aí vem a chuvarada, o lixo foi, os ralos já estavam entupidos. Aí vai para o caminho dos valões, dos rios, dos valões. Aí a água vem, dá um prejuízo danado em todo mundo. Temos imagens de Belfort Rocha como ela ainda está. Em muitos lugares ainda a água não cedeu totalmente. Olha as imagens aí. Essas imagens. Aí tem aqui, isso é no lugar. O Jorge de Belfort Rocha mandou. O bairro de Areia Branca está cheio de lixo. O Vaguinho não coloca o caminhão de lixo para tirar. Acho que está esperando a próxima enchente. Ô, Vaguinho. Mas tem uma moça defendendo o prefeito. E a gente, aqui, nosso compromisso não é falar mal do prefeito nem bem. É mostrar, é programa de constatação. A Denise, falar do prefeito Vaguinho é mole. A chuva veio alto, veio do alto e não das mãos do prefeito. Diz aqui a advogada, não é advogada? Claro, é advogada do prefeito. Mas está valendo. Tira o chapéu para ele. Belfort Rocha não tinha um prefeito assim desde o Joca. Ninguém está discutindo se o prefeito é bom ou se o prefeito é ruim. Estamos discutindo que a cidade está um lixo. É isso a parada. Nós mostramos, viu, dona Denise? Nós mostramos. O Fábio, que também é de Belfort Rocha. Aliás, ele é de Nova Iguaçu. Está dizendo aqui. As autoridades só apareceram depois que o helicóptero da Globo veio aqui e filmou. A noite todinha o povo ficou sofrendo. Só vieram depois que a imprensa mostrou. Eles não estão nem aí para o povo da Baixada. Vi com os meus próprios olhos. Diz o Fábio, que mora em Nova Iguaçu, que também teve uma área grande, alagada, e a chuva não baixava, não baixava, não baixava. Bem ao contrário de Mesquita, que recebeu a maior quantidade de chuva, só que em 40 minutos a chuva foi baixando, baixando. Mesmo a prefeitura, segundo dados da própria prefeitura e do prefeito Jorge Miranda, que falou comigo ao telefone, mesmo a prefeitura não tendo na cidade o programa Limpa Rio, do governo do Estado. Ainda assim, as prefeituras, elas vêm fazendo, cada um a seu modo, os esforços para recuperar as cidades. Espero que isso aconteça bem rapidamente. De preferência, com a ajuda do governo do Estado, né, gente? Preferência. Olha a lixarada aí em Belfort Rocha. Em Magé, em Magé, olha o que está acontecendo. Põe na tela. Aqui estou mostrando a rua, a antiga projetada B, que é a rua Genuíno, entendeu? A nossa rua continua tudo a mesma coisa, terreno cheio de mato, lama para tudo quanto é cheio, aqui a gente pagava lama. Pagamos o nosso IPTU em dia e nada foi feito. Aqui é Magé, município de Magé, Pié-Betá. Aí está eu aqui, minha vizinha, filmando, entendeu? Para ver se o prefeito tomou alguma providência, que a gente já não aguenta mais essa sujeira, essa bagunça que está aqui. Olha, tudo alagado. Olha o quintal vazio aqui, tudo cheio de mato, caramujo, entendeu? Fica essa sujeira aqui, essa bagunça aqui. Faz um alô aí para a gente, para ver se esse prefeito aqui de Magé faz alguma coisa, por favor. Obrigada, tá, Fala Baixada? Claro, Rose, você manda aqui no nosso Fala Baixada. Aí, prefeito Cosolino, tudão contigo, hein? Tudão, olha aí, é rua Genuíno. Está abandonado, é Pié-Betá, precisando da ajuda da prefeitura da cidade. Obrigado, Rose, muito obrigado. Obrigado, Aildson, muito obrigado principalmente a vocês. Amanhã a gente volta, porque o Fala Baixada tem compromisso com a Baixada, tem compromisso com o Rio. Obrigado, Aildson, muito obrigado.